E aí galera, beleza? Eu sou o Transnão, mais uma novidade para vocês, e dessa vez galera, de um novo Visual Novel, na verdade ele não é bem novo, esse jogo aqui já é bem antigo, eu mesmo já traduzi esse jogo, mas se eu não me engano eu não trouxe ele para o canal, ou trouxe, não lembro muito bem cara, mas esse jogo aqui eu já traduzi uma vez, e essa aqui já está na segunda ou terceira atualização, e é um jogo interessante demais, então assiste o vídeo até o final, que eu tenho umas coisas aqui, coisinhas para falar para vocês sobre o jogo, sobre história, e como o jogo funciona, beleza? Então, né, já chega fazendo aquele ritual de sempre, se tu não é inscrito, cara, já chega se inscrevendo no canal, porque aqui só tem vídeo top, e só jogo top para você, e lembrando também, né cara, se você já é inscrito, já chega fazendo aqui tudo que você já sabe, comentando, deixando um comentário, se já conhece o jogo, se não conhece, e deixando um like, cara, que isso é muito importante, o cabelo está bagunçado, está mais de bolsa, então vamos lá, vamos falar sobre o jogo, galera, depois a gente fala quem traduziu, como vou achar, beleza? Vamos falar sobre, não, vamos falar quem traduziu, quem traduziu, galera, essa versão aqui que eu estou trazendo, foi a galera do LaPK, então, todos os créditos daqui, é para eles, provavelmente o canal deles vai ter na descrição do LaPK, do LaPK, né, LaPK, eu falo LaPK, galera, mas é LaPK, mas aí você pronuncia do jeito que você quiser, né cara, LaPK ou LaPK, fica do jeito que vocês querem, mas aí, vocês pronunciam como? Eu quero saber de vocês, vocês pronunciam LaPK ou LaPK, deixem aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Quem traduziu foi eles, então, todos os créditos aqui, vai diretamente para eles, download, como funciona, comentário fixado, meus amigos, caso vocês não encontrem, diretamente no set, o set, o set, o que seria um set, diretamente no site do LaPK ou LaPK, como eu geralmente falo, então, eu vou deixar o link aí no comentário fixado, mas caso o YouTube faça aquela questãozinha de tirar o comentário, vocês já sabem, né, Eu vou deixar aí o link na descrição também do Discord da galera do LaPK, então, vocês vão lá e entrem, lá também vai ser mais fácil para você estar baixando o jogo, beleza? E, cara, vamos lá, falar sobre o jogo, esse jogo é interessante porque ele é uma mistura de Cyberpunk, galera, 2077, ele vai se passar entre dois mundos, um mundo distórpico, um mundo distórpico, o que seria um mundo distórpico, né, cara? É uma palavra muito louca, talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, distórpico, basicamente é um mundo aí, é, comandado por uma sociedade, ou uma, como eu posso dizer, por um regime, né, de pessoas que vivem numa bolha ali, é basicamente isso aí, tá? E um mundo que é parecido com a Terra, então, vai girar aí nesse torno aí, é, como vocês podem ver aqui, ó, em cima da nossa personagem, tem uma anjinha, no lado direito, é, calma aí, lado esquerdo, e do lado direito tem uma, tem uma diabinha, então, essas duas personagens ao longo da jornada, vai estar conversando com a nossa personagem, e como eu falei, que é inspirado em Cyberpunk, é estido em Cyberpunk, olha o nome da personagem minha, aqui embaixo aqui, ó, da minha face, é, já até mudou, mas, voltar, Cirilla, tá? É, é, homenagem a Cirilla, a personagem até parece, claro que aqui a personagem tá mais adulta, mas é muito inspirada em Cyberpunk, eu já joguei na época, como eu falei, ou traduzi esse jogo na época, se não me engano, eu cheguei a postar no Discord, cara, ou não postei no canal, não lembro, é, cara, muita coisa na cabeça, galera. Mas eu já joguei, eu achei o jogo interessante, ele tem uns gráficos bonitos, e tem umas animações também top, creio que vocês vão gostar, pra caramba, ó, vocês estão falando, como eu tô falando, ó, pra diabinha aqui, conversando com ela, é, claro, que, tipo assim, vai ter aquele, né, rixa, que você não pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo, e creio que vocês vão gostar, pra caramba, desse jogo, deixa aí nos comentários se vocês já conheciam, ou não, beleza? Se você não conhecia, joga aí, depois volta aqui nos comentários, pra falar o que vocês acharam desse visual nobre estilo Cyberpunk, né, cara, um jogo futurista. Então é isso, meus amigos, tamo junto, espero que vocês tenham gostado, e até uma próxima.